Música Hey hey, Battle Bay Fala galera que assiste meu canal, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Daniel Bastos Pra quem já me conhece, estamos juntos aí, rapaziada, com mais um vídeo Então é nóis, antes de mais nada, vou estar mandando um salve pra rapaziada Está aparecendo aí no meu chat, então Salve pro Pérola Negra, pro Capitão Barba Braba Pro Demônio Infernal, pro Paulo Júnior Aí tá mostrando aí o chat dele, é o Paulo Júnior Pro MBVL, pro Ex Terminatol, que aí é brasileiro também Pro Silva, pro Rick Vieira, pro Teft Dal Pro Pedro Mises, que é meu parceirão E pro Red Ataque, que é o Robert Fran E o cara, gente fina Pro Capitão Bob Esponja, que é o pai do Ítalo E o NoPayNoWin NoPayNoWin, que é o Lucas Coelho Aí, ó, estamos juntos sempre Quando você está aparecendo aí no meu chat Comenta aí embaixo Estamos juntos, mandei salve pra vocês aí Vamos lá, antes de mais nada, galera Vou estar mostrando pra vocês aí uma dica simples Que é pra você estar montando sua arma rara E sua arma épica Como vocês podem ver aí, ó Tenho bastante já pra tá combinando Então, o que você tem que fazer Você tem que ir lá na loja e tá comprando esses itens comuns Compre quanto você conseguir Se você tiver uns 300 mil de ouro Juntem um pouco aí Se você tá precisando de arma rara Vai lá e faz isso pelo menos uma vez na semana Já é uma grande ajuda Olha aí, eu já ganhei aí, ó Um item raro de ataque aí Uma arma Então, olha aí, ó Tá ganhando aí você vai descartando Descarta, descarta Vai descartando, meu parceiro Compra lá Se acabou a arma comum Vai lá e compra mais Sai comprando aí, ó Vamos lá comprar Vamos lá comprar Com isso vai ajudar você bastante Porque você vai estar descartando Essa arma aí comum E provavelmente vai estar vindo Vai estar vindo aí um pedaço Um pedaço raro aí Então isso ajuda bastante Você estar combinando o item raro E com isso você consegue evoluir As armas que você tá precisando Nesse caso aqui Eu tô precisando aí De uma Snipe Que em breve eu vou estar mandando ela Pro T4 aí T4 Olha aí, ó Já ganhei, meu parceiro Já ganhei Essa dica é muito boa Eu já postei um vídeo anterior Nela Tá batendo quase mil visualizações Porque tá ajudando bastante a rapaziada Tá ajudando bastante a rapaziada E muita gente curtiu Veio me agradecer Então é isso aí, ó Você vai descartando Vai descartando Pode descartar aí, ó Aí Sem você descartar Você vai lá e compra Eu comprei bastante aí Fui lá e Descartei Veio três pedaços raros aí Como vocês puderam ver Se você tá curtindo desse vídeo Essa dicazinha aí Muito boa Da outra vez eu aposto Que eu citei a parte 1 Eu tô gostando da parte 2 Comenta aí embaixo Que lhe ajudou bastante Ou se Foi válido dar essa dica Vou estar descartando aqui Ó, vamos ver se Ó, veio mais um Ó, mais um pedaço aí Ó Mais um pedaço vermelho Aí vamos tá descartando aqui Então essa dica é muito boa, galera Essa dica ela é muito boa Ela é muito válida Comenta aí embaixo Se você já descartou Se você fez isso Então vamos lá Aqui vamos tá Descartando E vamos tá combinando aqui Meus itens Vamos lá, vamos lá Vamos lá, meu parceiro Comenta aí embaixo Se você fez isso Se deu certo Vamos lá Vou estar combinando aqui Esses itens aqui O amarelo Então vamos tá descartando aqui Os últimos Os últimos Ah, vamos ver se vem Não veio aqui Mas É muito válido Porque a maioria das vezes vem Então vamos tá combinando aqui O item amarelo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Comenta aí embaixo O que você queria que viesse Se fosse o seu caso O que você estaria precisando Tô precisando de uma snipe Zona e de um morteiro Esse ganhar pra mim Já é bem válido E tô precisando de um Um big O Aquele big O escudo Tô precisando dele Porque o meu é raro E tá até um Então vamos lá Vou estar combinando aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Preciso de um morteiro O snipe, cara Olha só Veio uma snipe Pra mim aí Veio uma snipe Tô precisando muito snipe Porque eu não tinha outra Para tá botando ela T4 aí, ó Para o nível 4 Vou só esperar o talento E ficar o boostzão aí Nível 19 Que eu vou estar aí Aprimorando Para o T4 Minha snipe Então vamos lá Tá combinando aqui O outro vermelho Vamos lá, vamos lá Meu parceiro Vamos lá Granada Eu não curto muito granada Então eu vou tá descartando ela Não agora Não curto muito ela Então já veio o frut Que é o de gelo aí Vamos estar combinando A peça azul aqui, ó Queria que viesse o escudo Vamos ver o que vem Vamos ver, vamos ver E... Bandagem Eu não queria muito bandagem Porque eu não acho ela muito válida Mas ela é épica Então é muito boa E comenta aí se você queria Uma bandagem épica dessa aí Se valia a pena pra você Vamos lá, tá? A arma Vamos ver se vem coisa boa aí, ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver O morteiro Porque eu já tava querendo fazer A troca do morteiro É porque é o stand-dye mortar Aquele que você pode ver ali embaixo Pela... Pela RG Que é o Raibun Então... Já que eu já estava querendo fazer Então galera O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo Se essa dica é válida Então tamo junto sempre Deixa o seu like baixo Comenta Se inscreve Falou Fui E aí